A pesquisa em veículos autônomos não é recente na Unicamp. A Faculdade de Engenharia Mecânica tem uma plataforma de testes há alguns anos, mas as tecnologias vão sendo aprimoradas a cada dia. Na área de navegação, a novidade é o processamento de imagem por meio de um sensor que envia informações a um sistema que vai, por meio de algoritmo, aprender a identificar o espaço de circulação do veículo em tempo real. Nesse módulo de percepção, ele vai fazer a identificação dessa imagem, daquilo que é importante para ele. Então, por exemplo, ele faz o processamento de imagem, vai fazer toda a segmentação e aí ele consegue começar a classificar. Isso aqui é pista, isso aqui é calçada e etc. E aí, então, ele usa isso daqui e joga para um outro módulo, que é o de navegação. Do Laboratório de Mobilidade Autônoma para as Grandes Cidades. Como essa tecnologia poderia melhorar o fluxo de veículos nos cruzamentos? Participantes do desafio Unicamp chegaram a final com uma ideia de negócio. A equipe Autobots é uma das finalistas do desafio desse ano. O que eles fizeram? Pegaram essa tecnologia aqui e resolveram aplicar nos sinaleiros das grandes cidades. Então, uma câmera e um processador são anexados a um semáforo. Isso consegue medir o fluxo de veículos. Se, por exemplo, uma rua tem mais carros que a outra, aquele sinaleiro abre e permite esse fluxo com maior intensidade. Foi pegar a tecnologia de reconhecimento de imagens e utilizá-la para reconhecer os veículos, para conseguir contar a quantidade de veículos que tem em cada lado do cruzamento e, dessa forma, abrir o semáforo mais rápido para o sentido que tem mais veículos. Assim, não vai acontecer aquela situação muito chata de você ficar esperando muito tempo no semáforo fechado, sendo que nem tem veículos passando no outro sentido. Essa competição nos permitiu uma parceria com o CPQD e o contato tanto com os mentores acadêmicos, que nos auxiliaram na parte mais técnica da utilização da patente no nosso produto, quanto os mentores empresariais que nos auxiliaram a formular um modelo de negócios que fosse vantajoso para o nosso cliente, que seriam tanto as prefeituras ou, em outras cidades, as secretarias de trânsito. Esse tipo de coisa me deixa muito orgulhoso de ver esse pessoal aplicar essas coisas, de enxergar esse tipo de coisa e colocar isso para frente. Então, você vê no começo, quando eles me procuraram para explicar essa tecnologia, e aí, depois, como eles vão amadurecendo. Isso aí é fantástico.